No sul do estado, Criciúma agora, João Paulo Messer, com as informações, JP. E para os pescadores, né, Polito? Porque hoje é o dia do pescador. Um abraço, Polito. Boa tarde. Vem aí mais uma alta de preços que nós vamos sentir no bolso. A Aresc, agência reguladora de serviços públicos do estado, confirmou um reajuste nos valores do gás natural. O repórter Juno César está agora ao vivo e nos traz mais detalhes, Juno. Boa tarde. Uma ótima tarde a você, João Paulo Messer. Boa tarde a todos. Verdade, Messer. A Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, né, publicou no Diário Oficial do Estado a aprovação da resolução número 180. Essa resolução autoriza o reajuste das tarifas de gás natural canalizados que são aplicadas pela SC Gás ao mercado. Os efeitos nessas tarifas para diversos segmentos atendidos pelo gás natural vão ser ainda calculados pela SC Gás após a companhia ter acesso a essa resolução. Mas a última projeção mostra, espera, um reajuste de cerca de 34%. A tarifa do combustível em Santa Catarina sobre duas variações no ano no preço de distribuição aos postos. Então, tem reajuste em janeiro e em julho, diferente de outros combustíveis, que variam aí quase que mensalmente. Atualmente, no Estado, temos cerca de 112 mil usuários de GNV com carros emplacados em Santa Catarina. Pode esperar que venha reajuste e reajuste pesado, João Paulo Messer. Pois é, até o gás de cozinha aí, reajustando aí, não congela preço, né? Polito, com você. Valeu, JP. JP.